Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Undercover no canal, né? Bora já começar um evento aqui Trouxe aí seguidos aí dois vídeos do Monster Wanted Agora eu quis mudar um pouquinho, né galera? Trazer pra vocês um pouco de Undercover pra dar uma variada no canal, né? Não ficar trazendo só a mesma série Dar uma variada sempre é bom, né galera? Sempre essas corridas de polícia começam do mesmo jeito, cara E puta que pariu, velho No vídeo passado eu acho que eu tinha feito uma perseguição de destruir cinco polícias, velho Eu sempre acho que eu tô fazendo a mesma coisa, cara Puta que pariu, sempre acho Porque é muito parecido, mano Muito, demais Vamos ver, velho Eu acho que esse evento aqui eu já fiz, galera Tenho certeza, mano Não é possível Caralho, velho Isso aqui eu tenho certeza que eu já fiz, velho Ó, já fui três aqui Esse jogo tá me trolando, velho, só pode Não é possível Ou seus eventos são extremamente parecidos um com o outro Extremamente mesmo Tipo, é um igual o outro Ou eu tô fazendo o mesmo, cara Porque não pode, velho Até o início do evento começa do mesmo jeito, velho Esse aí é muita trollagem Ó, tá vindo três polícias Beleza, é o que eu preciso Vamos lá, vamos lá, cara Cadê os... E aí, que demora daquela polícia pra chegar aqui, velho A ininteligência, né, mano É burrice artificial, na verdade Esse jogo aqui é inacreditável Mas beleza Eu acho que já vai dar pra ir, ó As coisas também que dá pra destruir a polícia São bem xoxinhas, ó lá Não destruiu nenhuma, velho Caralho, mano Puta que pariu Que raiva, velho Que raiva Agora só vai achar outra coisa dessa lá longe pra caramba, velho Caralho, vamos lá Ih, ali, ó Tá aqui, achei uma Tem até bastante atrás de mim, né, cara Acho que é esse aqui, beleza Vamos esperar juntar Elas não vêm, cara E só uma O resto não vem Pronto, fica aí, ó Foi, foi tudo pro saco, boy Tudo de sete Mais do que precisava Beleza, já deu o cooldown Vamos lá, agora Cara, se eu estiver fazendo o evento repetido Eu vou ficar bolado, cara Porque tá salvo o jogo Entendeu Aí é foda Mas beleza, aqui já deu Não tô ganhando dinheiro nenhum por isso ainda Weerman, level 10 Beleza Rematch? Porra, galera, vamos ver Vamos ver que evento que é esse Cara, eu tenho que olhar Eu vou até olhar no outro vídeo lá Se a gente teve uma perseguição aí de 5 minutos Que eu tinha que destruir 5 polícias Porque, cara Tô encucado com isso, mano Olha lá, um Mustangzinho antigo Que a gente vai ter que pegar agora Eu não gosto dessa câmera, isso Ainda bem Ó, tem que seguir ela Não tem que passar ela, não, né Só seguir Follow Car, man Tem que seguir ou passar, cara Ou se eu vou passar, né, mano Eu vou ficar na frente É melhor, né Nossa, o Mustang tá 300 O Mustang não, o Lancer, velho Só o feed dele é de 311, galera Agora que ainda tem que ouvir Vem pra cá Que dedo da puta Que carros que são esses, verde? Ah, Save Car, meu Eu tenho que bater nesses caras, velho Ah, isso eu não posso deixar os carros destruir ela, mano Um já foi Que isso, cara É um Lexus, eu fodi O outro ali ficou par... Nossa, ele tá indo agora Tem que ser... Tem que cuidar dela até ela chegar no destino, né, cara Isso aqui pra mim é totalmente fora de ser Need for Speed, cara Puta que pariu Muito chato Completamente, cara Isso aqui não faz sentido nenhum Na minha opinião, claro, né Deve ter gente que gosta, né Na minha opinião não faz sentido ter na série Muito chato Caralho Não tô conseguindo bater no filho da puta Cadê ele? Nossa, errei, cara Puta que pariu Eu vou perder isso aqui, mano Beleza Vamos lá Vamos ver se tem mais algum, né, cara Que isso, o que ele capotou, cara Nossa, missão completa Nossa Que coisa escrota, velho Tipo, não tem nem que terminar Ó, vamos ver o videozinho aí Quem são esses caras? Eles estavam tentando matar nós Eu, eu, eu vejo black sedans Como aqueles No Warp de Porto Crescent Mas Espera, espera Você acha que eles Seguem atrás de Hector e Zack Do mesmo jeito? Eles mataram? O que o que está acontecendo? Muito obrigado por estar aqui com mim Eu fiquei tão assustada Desde que Hector foi embora É, beleza Está agradecendo a gente aí Já está carregando outra coisa É muito load nesse jogo Muito Beleza Palm Harbor, Street Party Shop Vamos lá Vamos ver o que a gente tem que fazer Vamos ver se liberou mais alguma coisa, né, galera Vou olhar Um por um aqui É, pelo jeito Acho que não liberou nada Acho que está tudo level 2, né É, isso aí mesmo Não sei se a gente compra outro carro Mas a gente está sem dinheiro também A gente está quebrado, né, mano Então acho que não tem dinheiro Para comprar outro carro A gente está com 74 mil Não, não está tão quebrado não Mas acho que não dá para fazer Muita coisa com isso também, não É, aquilo liberou nada Vamos ver aqui no Tani Se dá para a gente Ó, não quero colocar isso não É, aqui é só a parte de performance mesmo Ainda não quero mexer nisso não Sai daqui então Sai dessa parte aqui Para parar de Apitar ali A parte de shopping, né Vamos lá Não quero você não Troca aí Troca aí Isso Ah, custa o estado Um saco também Essas corridinhas, velho Essas missãozinhas Que é chata Para caramba Galera Tem que ficar batendo Destruindo as coisas, cara Ó, 15k Está destruindo as coisinhas Vamos lá O melhor é destruir polícia mesmo Que isso aqui não dá nada Para espanhol Pode ser um batidinho feio Beleza Pintura do carro Que eu acho bonita nesse jogo, né Bem bacana mesmo Vamos lá Vamos ver quantos a gente consegue Destruir nesse aí Ó, já foi 12 mil Caralho Olha, foi Ah, já foi, cara Nossa, que rápido, mano Caralho A gente deve ter destruído tudo ali, né Porque Nunca vi uma perseguição tão rápida Record de Record de challenge, mano Esse acho que foi o mais rápido Até hoje do canal, cara Que puta que parece Esse aqui foi rápido demais Sem base O tanto que foi rápido Beleza Só isso Tranquilo Tem quantos segundos Olha lá 37 segundos no total Para conseguir a challenge Mais o tempo Da gente disputar a polícia Então Estamos muito tranquilos Mas vamos fazer um sprintzinho Esse episódio de hoje A gente está fazendo bem rápido As corridas Então vamos aí Um sprintzinho Só para finalizar, né galera E amanhã Estamos aí de volta Com o Monster Hunter O Monster Hunter Como eu falei para vocês No episódio passado Deu um bugzinho no save Eu vou tentar resolver Vou tentar fazer o jogo Todo de novo Até chegar naquela parte lá Para ficar sem bug, né galera Sem bug eu acho que vai ser Bem mais da hora, né Pelo menos eu acho Então vai ser isso aí Eu vou tentar Resolver o problema Do bug e do save deles Vamos ver o que dá, né galera Bora o sprintzinho agora Nossa, o Monster Você está andando pra caralho Porque os carros Aqui na arrancada Não está aguentando Nossa, eu não estou entendendo Não estou entendendo Por que que eles não estão aguentando Galera Bem tranquilo, mano Nem nitro a gente precisa soltar, né Não é que a gente não precise Não pode também, né Soltar nitro no início da corrida, né Que eu comentei isso com vocês No mesmo vídeo aí Só pode soltar o início A partir de um determinado ponto, né Então deve ser uns 30 segundos, né Ou menos que isso Até uns 10 segundos Depois da largada Mas tem um carinha ali, ó Tem umas corridas desse jogo Que tem uns carros Que chamam uns carros Bem apelões Para enfrentar a gente Tem umas que já Só tem esse carro aí Que está Tentando chegar perto da gente, né galera Mas de resto, cara Tem umas corridas Que chamam 911 Chama Murciélago Chama uns carros absurdos Para ir contra a gente, né Não sei por que Esse cara está enchendo o saco também, viu Caralho, velho Tem que tomar cuidado com ele aí, viu 50% de corrida Ele está enchendo bastante o saco Ó, passou Que carro que é esse, cara? Nossa, quase que eu bato ali, velho Que curva linda Caralho, essa curva foi linda Ó, beleza 70% de corrida Vamos tentar manter assim Ih, perdi o corte Beleza que não pegou também, né Menos pior Puta que pariu Não posso perder o controle Nem a pau, cara 76% Ele vai passar aqui Para a esquerda Não vai não Consegui fechar Vamos lá Vamos ver se Ai, caralho Vamos ver se Se no Se no top speed Aqui na rodovia Ele consegue Caralho Eu estou perdendo muito O controle do carro, velho Totalmente desacostumado Com a jogabilidade desse jogo 94% Não posso perder, galera Beleza Beleza Nossa Mas foi pau a pau Essa corrida aqui, cara A gente está ganhando Pouquíssimo dinheiro, galera Que isso Pouquíssimo dinheiro Mas era isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais um vídeo da série do Undercover Amanhã Vou tentar Voltar com a série do Monster Wanted Com o save Arrumado, né Então torçam aí Espero que tenham gostado desse vídeo Espero que estejam gostando Da volta do canal Se inscreve aí Eu perdi alguns inscritos ontem, né Mas eu acredito que todos perderam Pelo que eu estava vendo aí Os comentários Acho que Muitos youtubers perderam inscritos Acho que são Usuários inativos do YouTube, né Que o YouTube A partir de um determinado tempo Que os usuários não estão Mais frequentando, né O YouTube Eles deletam a conta deles Por isso que eu perdi alguns inscritos Mas é isso então, galera Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Bombardei o gostei Vamos aí apoiar o canal Como sempre, beleza É isso então Falou e até o próximo vídeo Fui